Hoje nós temos a noção de estrutura, que é o habitáculo, indeformável e a frente, a traseira do carro, bastante deformável para absorver o impacto. A indústria automotiva hoje ela está de braço, dado, amarrado junto com as questões ambientais. A sustentabilidade deve existir não só enquanto o carro é útil, mas também quando ele deixa de ser útil. Carros. Quando escutamos essa palavra, ao que sua mente associa? Trânsito, meio de transporte, paixão? Difícil definir em uma palavra só, né? Mas uma que provavelmente não vai surgir no pensamento é meio ambiente. Para você entender o que queremos dizer, vamos voltar um pouquinho no tempo. 1885. É o ano do surgimento do primeiro veículo motorizado a ser produzido com fins comerciais e era um carro com apenas três rodas. Vamos avançar dois anos e relembrar a época em que os veículos ganharam a forma que permanece até hoje. Nós, brasileiros, esperamos um pouco mais. E somente em 1893 o automóvel chegou ao país. Difícil de imaginar que um dia seríamos 204 milhões de pessoas, 5.570 cidades, muito menos 90 milhões de veículos. Um carro a cada quatro habitantes. Muito, né? O crescimento é um processo incontrolável e provavelmente será irreversível. Aumento da população significa também o aumento do número de veículos automotores. O automóvel foi um deslumbramento para todos nós. O primeiro carro que meus pais tiveram, eu já tinha mais de 10 ou 12 anos na época, talvez. Porque não era muito normal todas as famílias terem seus veículos. Mesmo famílias de posse, às vezes, por um problema de dirigir, da pessoa não gostar de dirigir, qualquer coisa. Então o carro não era tão comum, não era tão habitual. Recordar é viver, não é mesmo, seu Fernando? 131 anos se passaram e olha como a indústria automobilística avançou. Hoje nós temos a noção de estrutura, que é o habitáculo, indeformável e a frente, a traseira do carro, bastante deformável para absorver o impacto. Nós temos ABS, que é a segurança ativa, que evita que o carro bata, evita que tu perca a dirigibilidade numa curva, num piso molhado. Os materiais também ficaram muito mais leves. Então hoje tem muito uso de alumínio nos carros, muito uso de plástico. Tem peças do motor, o coletor de admissão, onde entra o ar no motor, que sempre foi de alumínio e hoje é de plástico. Isso tudo para aliviar peso. Quanto mais leve o carro, menos ele consome. E mais estável ele fica. E não vamos parar por aí. Os carros desempenham um papel fundamental para a nossa sociedade. Estamos em constante evolução. A frota só cresce. Pode colocar na conta mais 3 milhões e meio de veículos por ano só aqui no Brasil. Não se desespere. Esse crescimento não é mais sinônimo de poluição. Não acredita? Eu vou te provar é agora. Esse motor aqui tem injeção eletrônica, que lá é carburado. Esse carro aqui tem EGR, que ele controla o nível de NOX, que é o óxido nitroso. Como é que ele faz? Ele pega os gases do escapamento e faz ser admitido pelo motor para baixar a temperatura da câmara de combustão. A gente pode ver que ele lá tem um ar-condicionado muito grande. Esse aqui tem um ar-condicionado bem menor, um compressor que vai consumir muito menos potência. Isso se reflete em menor consumo. Esse aqui tem 6 marchas. Aqui lá tem um câmbio automático de 3 marchas. Então, esse aqui tem uma melhor transmissão de potência. O motor sempre trabalha no regime ideal. Seria como se fosse subir um lance de um andar com mais ou menos degraus. Então, esse aqui faz menos esforço. Aquele lá, ele tem cabo do acelerador. Isso aqui tem acelerador eletrônico. Então, quando você acelera, você está acelerando um rheostato como se fosse um botão de volume de aparelho de som. Então, avisando para a central quanto você quer de potência, ele que vai abrir a borboleta da injeção para a posição ideal, de máxima potência com melhor consumo. Esse aqui usa direção hidráulica. Esse aqui, direção elétrica. A direção elétrica, ela faz o que a direção hidráulica não consegue fazer. Ela consegue ser bem leve com o carro parado. E com o carro andando, ela vai sendo desligada. Ao ponto de, acima de certa velocidade, ela ficar totalmente desligada, consumindo zero. Estamos em constante evolução mesmo. E olha que acabamos de mostrar as inovações comparando com o carro de 2012. Hoje, já existem outras mais. Carros híbridos, elétricos, mecanismos que aumentam a vida útil de peças. Sem falar nas diversas tecnologias que surgem a cada dia, até não precisarmos mais dirigir. Mas isso é assunto para outro dia. O que queremos é mostrar que os avanços são muitos. E que eles querem minimizar os impactos no meio ambiente. A indústria automotiva, hoje, ela está de braço, dado, amarrado, junto com as questões ambientais. Desde o uso contínuo com produtos que você está consumindo, combustível. Produtos que tem dentro do carro que você vai descartar. Baterias, todo esse processo, o carro inteiro, hoje, ele é pensado. O que a gente vai fazer desse veículo amanhã? As metas de emissão de poluentes, elas cada vez estão mais duras, né? Principalmente na área de transporte, de carga, que utiliza diesel, né? A meta é você estar em conformidade com a Euro 6. E aí você vê, nos últimos anos, um grande desenvolvimento dessa área. Porque teve que haver grandes reduções de emissão de poluentes, principalmente o NOx. E teve que se introduzir novas tecnologias com o uso, por exemplo, do Arla nos motores. Do outro lado, a gente teve as metas de poluição com a redução de emissão de enxofre. Então, a gente vê os combustíveis também, a área de combustível está mudando. Então, você tem diesel hoje de melhor qualidade sendo fabricado no país, né? O S10. E tudo isso leva a você desenvolver novas pesquisas. O Brasil, então, com esse novo regramento dos resíduos sólidos decorrentes de derivados de automóveis, ele entra nessa lista de países que vêm, países e regiões, continentes, que regulamentam isso. Então, a Euro 6 é um programa europeu, da União Europeia, que regulamenta essa destinação. Então, uma das coisas é regulamentar a destinação desses tipos de resíduos sólidos. Então, as indústrias automobilísticas lá, elas têm essa obrigação também. Para ter alguns benefícios fiscais, até administrativos, eles têm essa obrigação de ter uma indústria mais autossustentável e com menos emissão de poluentes e que também facilite a destinação dos seus resíduos. O governo brasileiro tem incentivado as montadoras e indústrias de peças a se manterem com esse objetivo. O programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores, conhecido como Inovar Alto, estimula o setor a produzir veículos mais econômicos e seguros. Esse programa de incentivo traz normas parecidas com isso, que incentivam a indústria brasileira a dar esse caráter mais sustentável à sua indústria. E a sustentabilidade deve existir não só enquanto o carro é útil, mas também quando ele deixa de ser útil, quando ele perde as suas características principais. Hoje, as emissões totais de gases na atmosfera pelos veículos automotores são menores do que há 10 anos. A qualidade do ar melhorou e houve redução no comprometimento da saúde da população. Mesmo com o significativo aumento da frota de veículos no Brasil, calcula-se que somente dois terços desta frota esteja circulando no país, o que significa 30 milhões de carros parados. Mas onde será que eles estão? É o que eu te mostro no próximo bloco. São 30 milhões de carros parados no Brasil. Eles estão em garagens mecânicos, pode até ser, mas muitos e por diversos motivos estão estacionados em pátios de remoção e guarda, seja por multas em atraso, impostos não pagos e até documentos clonados. Esses automóveis ficam anos e anos em espaços como esse, certo? Nem sempre. A gente tinha um prazo de 90 dias para ele luar, hoje passa a ser 60 dias. Com isso a gente conseguiu dar maior agilidade nos leilões, maior rotatividade no pátio. Um problema é o descarte de um veículo. Esse não é um lixo comum. Um pneu leva 600 anos para se decompor. Já o vidro não tem tempo de degradação determinado, ou seja, infinito. Agora vamos imaginar o tempo de um carro. Existem materiais aproveitáveis que fazem parte dos componentes de fabricação. O aço, por exemplo, está presente em 65% do carro e pode ser reciclado com baixo custo e alta eficiência, sem falar nos vidros e borrachas. Os leilões dos pátios de remoção e guarda de veículos são uma forma de destinar corretamente carcaças e peças e até colocar de volta às ruas automóveis em boas condições de uso. Se antes somente 75% dos veículos apreendidos eram leiloados, uma nova resolução do Código Nacional de Trânsito veio para mudar essa realidade. Veículos com restrição judicial vão fazer parte da estatística do ecologicamente correto. É extremamente importante essa mudança, uma vez que hoje o que oneram os órgãos de trânsito são aqueles veículos que são recolhidos por uma medida do Código de Trânsito Brasileiro e acabam que tem restrições de busca, apreensão e eles acabam ficando por muito tempo no pátio dos órgãos de trânsito. Ou seja, o bem vai ficando depreciado, não é liberado e o ônus da guarda de veículos fica todo para o órgão de trânsito sem ter um retorno. Então, com a mudança da lei, os órgãos de trânsito comunicarão ao Poder Judiciário e em um prazo de 60 dias terão que retornar a informação ao órgão de trânsito. Não havendo esse interesse, eles poderão ser leiloados igual aos demais veículos. Se nos Estados Unidos um carro é totalmente destruído para virar outro, no Japão o conceito é diferente. Reaproveitar o máximo possível as peças de um carro usado. A ideia do que é feito no Oriente veio para o Brasil. Uma usina está sendo construída com potencial para reaproveitar 95% dos componentes de veículos que estão no fim da vida útil. A tecnologia prevê o desmanche e reutilização na montagem. Os detrãs já estão se adiantando e vão começar a operar os leilões de carcaça de outra forma. Exclusivos para empresas de reciclagem. Vai seguir todo o trânsito previsto pela realização do leilão. E no final aquelas empresas que são especializadas em reciclagem é que irão participar. Pode ser qualquer empresa, o regime é o regime de livre concorrência, desde que elas sejam credenciadas junto ao poder público. E elas, logicamente, deverão preencher alguns requisitos para receber essa sucata e dar destinação a ela depois. O Brasil é o segundo país no mundo no ranking das maiores fábricas de automóveis. Mesmo assim, o índice de reaproveitamento de peças e carcaças é pequeno quando comparado ao número de veículos fabricados. Imagine só que apenas 1,5% dos veículos que saem das ruas são reciclados. O que muitos desconhecem é que quase todo carro inutilizado pode sim ser reaproveitado. É comum hoje na indústria automotiva, por exemplo, o plástico que é utilizado, que mantém uma resistência no para-choque, depois ele vira, num segundo ciclo, partes internas do carro, dentro do painel do carro, canaletas que você tem lá, e depois ainda tem um terceiro ciclo que você pode levar e fazer tapetes com ele. Então isso é uma cadeia produtiva de utilização de materiais que já é empregado na indústria automotiva. Não são necessárias as usinas especializadas na área. Você pode fazer sua parte. Da carcaça ao vidro, dos pneus às peças e acessórios. Será que já existem pessoas conscientes quanto a isso? Nós encontramos. Tony é um viajante do tempo, ou se preferirem, colecionador de carros. Ele e muitos outros têm a mesma paixão. Fazem isso até mesmo sem notar. Buscas incessantes por peças velhas e antigas para se completar um veículo. É legal pelo meio ambiente, né? O que acontece? Evita de estar fabricando peça. Às vezes tem peça que já tem 30 anos no estoque, não vai vender nunca, porque já não existe mais carro, entendeu? A maioria das peças você não consegue aqui em Brasília. A maioria é a internet, você tem que viajar, entendeu? Correr atrás de peça, porque você não acha peça. A calota desse carro eu comprei de um vendedor de peça lá de São Paulo. Ele falou que já estava há quatro anos já com essa calota. Tenho uma certa dificuldade de vender peça de carro antigo. E eu comprei ela, ela estava bem deteriorada, mas consegui deixar 100%. Então foi um ponto para você aí, já para o meio ambiente. E aqui no retrovisor você também me falou que foi comprado novo, mas que também já estava em estoque há muito tempo. Há muito tempo, porque peça de carro antigo é difícil de achar, mas quando tem, tem pouca clientela, entendeu? Porque a maioria desses carros já não existe mais. E outra história curiosa é a da grade do seu carro. Conta pra gente. Isso, essa grade eu ganhei de um amigo, entendeu? Esse amigo, essa grade dele, estava no carro do pai dele. E essa grade aí ele tirou, o pai dele já faleceu, e me deu. Falou, não é sua, vou te doar essa grade. E isso daí não sai mais do meu carro. Eu tive que restaurar ela, entendeu? Porque ela estava um pouco deteriorada também. Tony, essa peça se chama Tabelier, muita gente não sabe, mas ela também foi reaproveitada, né? Isso, essa peça veio de um amigo meu, que mora aqui em Brasília também. Essa é uma peça que, infelizmente, ela estraga muito nesse modelo de carro, que é uma peça de borracha com plástico, entendeu? Porque do sol ela quebra. E eu consegui uma peça 100%. E o volante também tem uma história curiosa por aí. Isso, esse volante eu consegui ele, ele veio do Rio de Janeiro, ele veio completamente deteriorado, ele veio enferrujado, sem esse molde de couro. Aí eu consegui restaurar ele completamente. Agora, a nossa imaginação vai além. Além de admirarmos pela beleza e raridade, o brilho nos olhos pode ser por esse novo aspecto. O que poderia ser mais uma carcaça jogada em algum ferro velho. Hoje pode estar estacionada em uma garagem, por uma simples paixão, ou pelo prazer de voltar no tempo e reviver memórias. Esse Opala começou quando eu tinha 9 anos, entendeu? Meu pai tinha um Opala da mesma cor, com as mesmas características. Infelizmente, ele teve que vender na época. Aí eu comentei com ele, falei com ele, jurei pra ele, que eu teria um carro igualzinho dele. Aí, há dois anos atrás, eu consegui deixar o carro idêntico ao dele. E hoje em dia eu falo, o carro é seu, não é meu. Só estou usando. A caravan, ela foi anunciada há quatro anos atrás. Eu vi um anúncio, aí já contatei com o dono, perguntei se ela é original, como é que estava, pedi mais foto. Aí, dentro de três dias, eu já estava em Minas. Fui buscar ela em Minas, entendeu? Fui de ônibus, voltei com ela rodando também, sozinho. Eu e uma caixa de ferramenta. Entendeu? Foi tranquilo. E hoje ela já está um... já se tornou da família também. Meu avô, quando se mudou para aqui, para Brasília, ele comprou esse carro em 90. Passou anos saindo do carro do dia a dia, tanto que várias vezes eu saía com ele ou com o motorista. Eu ia muito para a escola com o motorista, me levando nesse carro. E quando meu avô faleceu, eu peguei o carro, porque o valor sentimental era muito maior do que o valor que oferecia no carro. É relembrar o que eu passei tudo por dentro, tudo com ele, entendeu? Até mais relembrar meu avô, que ele adorava esse carro. Foi mais por isso que eu não vendi ele, ele adorava esse carro. E se eu vendesse ele, eu pensaria, não, ele vai ficar chateado. Porque ele sempre falou que o carro seria meu. Quando antes dele morrer, ele falava, não, o Opala vai ser de Lucas. Falava isso para minha avó, para todo mundo. Então, é um hobby que dá dor de cabeça, você fica chateado. Tem dias que você não quer nem olhar para o carro, mas é bom, é um hobby gostoso. A vida útil dos veículos brasileiros gira em torno de 20 anos. Terminando, eles vão somar aos 78 milhões e meio de toneladas. De quê? De lixo que é produzido anualmente no Brasil. Um problemão. A saída, acho que já deu para entender. Cada um fazendo sua parte do jeito que pode. A economia pode ser uma aliada do meio ambiente. E eu explico de que forma isso pode acontecer. Quando uma pessoa bate um carro, por exemplo, a tendência é de que ele compre peças usadas. Por causa do valor, que é bem mais barato. Assim foi feito neste carro, por exemplo. Olha só. A frente foi parcialmente destruída depois que ele se envolveu em um acidente. Se o dono do carro tivesse de optar por uma peça nova, a matéria-prima deste para-choque teria de sair da natureza, passar pela indústria e chegar até aqui. Mas este caso foi diferente. Eu vou explicar sobre o para-choque daqui a pouquinho. Porque antes eu quero falar sobre o farol. O farol deste carro na batida ficou destruído. Olha só. E a solução veio pela internet. É isso mesmo. Luzmar, chega para cá um pouquinho. Luzmar que já está com o farol aqui, que não é novo, não é zero. É usado. Usado. Esse é usado. Foi comprado pela internet em Santa Catarina, pedido de lá. E não foi em Brasília. Aqui em Brasília não foi achada esta peça. Veio de Santa Catarina. Veio de Santa Catarina. E agora são muitos clientes de vocês aqui, desta oficina, que pedem peças usadas? Sim. São muitos clientes que optam por peça usada, que fica custo-benefício, né? Porque a peça usada é bem mais em conta do que uma peça nova, original e muitas das vezes paralela, não dá um acabamento muito bom. Isso faz alguma diferença na montagem, no conserto do carro? Normalmente não. É a mesma coisa. Eu vou ter que pintar uma peça ou nova ou usada, vou ter que pintar da mesma forma. Bom, essa também é uma forma de falar que um carro pode ter peças, tanto aqui do Distrito Federal, onde nós estamos, essa peça veio de Santa Catarina, e o para-choque que vai ser colocado aqui neste carro, veio de onde esse para-choque aqui, Luzmar? Esse para-choque a gente conseguiu pela internet só em São Paulo. Aqui em Brasília a gente procurou em todas as lojas, não conseguiu não. Aí pediu de São Paulo, aí veio pelo correio. Como é uma peça grande, não pode vir pelo correio, veio pela transportadora. Quer dizer, é um carro do DF, com farol agora pelo menos de um dos lados Santa Catarina, que é o para-choque de São Paulo, e o outro farol? O outro farol, o cliente que conseguiu, ele já pediu pela internet, só que eu não sei de que destino está vindo, não. Não sabe de onde vem? Está vindo pela internet também, está vindo aí, mas eu não sei quando. E a grade também, da mesma forma, já encomendou, mas está vindo pela internet. Agora, são muitos clientes aqui da sua oficina que pedem esse tipo de serviço, quando há uma batida, serviço de funelaria, uma peça que seja usada e não nova? Sim, acontece muito acidente com terceiros, que para ficar mais em conta, para o terceiro que bateu, aí tem cliente que não tem, assim, não exige que seja uma peça nova, original. Ele aceita que seja uma peça usada e, na maioria das vezes, eu pego, compro a peça e mostro para o cliente, para ele ver que é uma peça em perfeito estado, que vai ser substituída no carro dele. Você diria que quantos por cento dos seus clientes optam por uma peça usada? Entre 70% e 80%. Você já viu, então, que a economia pode, sim, ajudar o meio ambiente. E mais ainda, porque no carro que acabamos de mostrar, as peças vieram de Santa Catarina, de São Paulo, mas neste caso aqui, que é um carro mais popular, as peças que vão compor este carro a partir de agora foram encontradas aqui mesmo, no Distrito Federal. Este carro sofreu um acidente, houve uma batida aqui na traseira, o carro rodou e as duas portas aqui do lado esquerdo foram danificadas. Enquanto eu falo, você vê as imagens dessas portas que foram danificadas aqui neste carro popular. Uma porta adianteira já está lá, a outra vai ser colocada aqui, que já está aqui dentro, e a tampa traseira também já colocada. Luzmar, chega para cá. Neste caso, o valor empregado pelo dono foi menor, porque as peças foram encontradas aqui mesmo. Com certeza, o valor fica no máximo 30% do valor de uma peça nova, original. Quer dizer, então, além da economia de grana, economia de dinheiro, também tem a economia de que a demanda por uma peça nova não vai existir. Quando é o cliente que vai pagar, que as peças são muito caras, difícil de achar, ele opta por uma peça usada, que fica mais em conta, às vezes até mais rápido de conseguir do que nova, que nova tem que, num carro igual esse, tem que encomendar de fora, no mínimo, 15 dias úteis para chegar. Para quem não quer trocar peças do carro, e sim o carro inteiro por um novo, é bom prestar atenção neste selo. Está em todos os zero quilômetro. Funciona como um daqueles em eletrodomésticos. Indicam o gasto do carro e o quanto pode ser poluente. A letra A quer dizer, o melhor possível. E olha que este é um critério muito exigido pelo comprador. Hoje, na atualidade, procura mais economia e uma prestação de serviço mais barata, como assistência técnica, pós-venda, um seguro mais barato. Mas, principalmente, a economia do carro, combustível. Quanto menos gastar, mais o cliente quer o carro. Este motor aí tem quase mil cilindradas. O carro faz 15 quilômetros com um litro de combustível. Prato cheio para quem quer gastar pouco nos postos. De 10 carros, 5 são na economia. O restante são clientes que compram um carro prêmio ou um carro mais potente. Mas 5 de 10, 5 vão ser carro econômico. Menos queima de combustível, mais respeito à natureza. Esta é uma tendência. Para vender mais, as montadoras apostam em gasto pequeno do dono para manter o carro. Hoje, a fábrica se preocupa muito com a questão da economia do carro. Tem a questão da poluição também, que ela está muito preocupada com isso. Tanto que os carros hoje estão vindo com informação no painel mostrando qual é a performance dele, tanto na economia quanto na poluição. Então, assim, eles buscam muito essa questão da economia mesmo, da tecnologia, para buscar uma melhor performance, tanto no produto do carro, quanto no mercado que está acontecendo. Depois de ouvir todos esses argumentos do vendedor, você não está convencendo a ida a comprar um carro econômico. Mas outro convencimento está lá dentro, né Fabrício? Lá dentro do painel. Isso mesmo. Vamos mostrar agora qual é esse argumento? Agora. Vamos lá então. Acompanhe a gente. No painel do carro, ele mostra o tempo certo de você trocar a marcha do carro. Para quê? Para você diminuir o giro do motor e ter uma maior economia no carro. Agora, se o motorista está habituado a esticar a marcha, o que acontece mecanicamente com ele? Ele vai ter um desgaste maior das peças de manutenção, né? Tanto do câmbio, quanto da partilha do freio na hora de frear, da embreagem do carro também, né? Fora o consumo que vai aumentar muito mais no carro. Carro novo ou carro velho, seja qual for o seu, é sempre possível economizar para respirarmos melhor. Ar fresco sempre faz bem. O Meio Ambiente Por Inteiro desta semana fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar pela internet. O endereço é tvjustiça.jus.br O nosso e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri